Olha quem chegou tumultuando lá rapaziada Olha rapaziada Olha olha Cadê minha roca? Rafa Pipeira Rafa Pipeira Olha quem chegou Deixa ele cortar o carro Fala Rafa Ela veio Tudo bom? E aí Rê, beleza? Deixa a Rafa passar aí rapaziada Aí arrasta né Jô Vambora rapaziada Vai deixando um likezão, muito conteúdo e muito relato pra vocês Manda um salvinho pra rapaziada aí É nóis mano, tamo junto Olha lá, olha lá como é que vai Olha a tropa, olha a tropa Olha a tropa Tá lá embaixo lá o Júnior Tá lá embaixo lá Aê Pepe Pepe, pepe Coração chega Treme, ela chegou Olha esses caras Eita rapaziada mano E aí droguinha Olha a xepa aí Olha a xepa aí Certo, os moleque vêm em peso Certo, os moleques vêm em peso Bora pularia Deixa, ó, monta aí Não, deixa o pessoal tirar foto lá É, entendeu? Deixa o pessoal Rapaziada, ó Duguinha subindo o peixão de cria Certo? Tá bom Manda um salvezinho pra rapaziada aí, ó Você também, ó É nóis mano Ela chega barulhando tudo Ela veio rapaziada Rafa Pipeira Rafa, brigadão pela presença aí Você é inspiração Você tá ligado Rapaziada, quem não sabe aí, ó Me inspirei lá também no canal dela Antes de começar meu canal Já assisti o canal dela lá, demorou Referência aí no mundo da pipa E hoje você bateu quanto? Um milhão E logo mais é você Tá ligado Vamos embora, rapaziada Ó, já segue ela Se inscreve lá Fechou? Bora bater um milhão lá no meu também, né? Se inscreve lá Que vamos bater um milhão na hora Que depois a gente vai fazer o seu? Vou fazer festa Vou fazer festival Vou fazer de tudo Quem vai no festival da Rafa é? É isso, rapaziada Ó, é o seguinte, família Muita gente aqui, certo? Rapaziada aí Já tá tirando foto com ela Onde ela chega Ela já vai parando tudo aí E esse carrinho aí, Rafa? Dá uns pipoquinhos, barulhinho Não, barulhinho não Tem que botar um barulho Tem que botar um barulho nele É isso, rapaziada Vai acompanhando o vídeo aí Certo? Tô suave, valeu, Rafa Tô tranquilo Oxi Eu fui ali em casa E tomei uma água, né? Não, mas suquinho de melancia Ai, suco de melancia Aí, ó Tô até caindo Tô até caindo sem tomar o suquinho Não, valeu, Rafa Tamo junto, hein? Tô junto, pô Rapaziada, ó Só fui Só fui o quê? Oxi O que você falou? Nada Oi Oi Manda um salve para o rapaziada aí Manda um salve para o rapaziada aí E aí, ó Vamos aí tirar uma foto aí Vamos aí Oi, tamo junto, meu mano É nóis, hein? Opa, pesquisa lá no Instagram Praia Oficial Demorou Você vai marcar lá E eu vou estar seguindo lá Fechou? Fechou Faz um vídeo com ele, Yuri Fala alguma coisa Vai, Yuri Manda um salve para o rapaziada aí, ó Salve, rapaziada Yuri tá com nós aí Manda ele tá comigo aí, ó Tamo junto, mano Obrigado Vocês viram de onde? Guarulhos, rapaziada Satisfação, valeu pela presença Tamo junto, hein? Tamo junto Rapaziada Rapaziada, olha o presentão que eu ganhei aqui do homem Você catou na xepa? Até Ô, louco Se matou para pegar? Brigadão aí, rapaziada Ó, Rai, como que é o seu nome? Manda um salve para a rapaziada aí, ó Deixa muito like aí Vamos embora, rapaziada O festival tá daquele jeito, hein? Esqueça tudo Ó, aqui só tem 01, só Rafa, é o seguinte, Rafa Seu carro cabe na sala, não cabe? Cabe? Não, o Valgui, você é louco Você tem que colocar uns pipocos Tem que colocar uns pipocos aí Ó, mas som tem, rapaziada Minha BM não tem som, certo? Eu solto a chave da BM na sua mão Você solta a chave da... Tem nome ao seu carro? Qual que é o nome dele? Robozinho É o Marmitinha, o pessoal fala Marmitinha? Marmitinha Marmitinha É E aí, aceita? Ô, cê é louco, o carro é maior aqui Ó, o Valgui deve ser E aí, o carro dele é cheio de pipa, rapaziada Ali, ali você dá uns pipocos aqui Eu só vou passear aqui Tá, pode passear, vai É isso mesmo? Vou achar agora Tem segredo? Volta, não, não tem segredo O segredo é você saber dirigir O segredo é vestir a roupa rosa da Barbie Tem teto? Ô, louco Não, tô com o meu sócio aqui Qualquer coisa aqui Cê é louco Não tem erro Me ensinou a dirigir Esqueça tudo Mas cê vai andar de carro enquanto nós empina Dá a boca, né? Dá o bolo do teto Menor, agora eu não conheço Você é louco, calda, rapaziada Não, relaxa O meu também é assim Olha lá Ontem, foi ontem de ontem Fica a minha mãe no... E aí, rapaziada Pera aí, rapaziadinha Esse aqui é tudo que eu ganhei Ô, Rafa, esse dia eu fui no supermercado com a minha mãe Aí, como que guarda a compra? Cheio de pipa Dentro e atrás Mas esse aqui eu acabei de ganhar, mano Cê ganhou já esse presentão aí, ó Tem um carinho enorme pela Rafa, rapaziada Vambora, vamos ver se eu vou desenrolar aqui, tá? Não tem segredo? É automático? Ô, cê é louco Automático não tem erro Não tem erro não Não tem erro não Vou vender minha BMW Vou vender minha BMW Eu roncaria Dá pra tirar isso aqui também Vai ter que seguir Cê quer que tire? Não, não, cê é louco Tá top Tá ok Vamos lá, rapaziada Menor, sai pra praia Sai pra praia Sai pra praia E aí, vai? Oxe, cê é louco agora Oi E eu ando? Tem Vai, rapaziada O homem pegou o carrinho aqui O Smart Da Rafa Pipeira Vai pôr pra roncar Vai, vai, vai Olha, já sai, já era Carinha, rapaziada Carinha Mas eu com esse carro aqui, ó Na bota dela E ela acelerando e falando Vai devagar, mano Dá uma saídinha aí, vai Oxe Como é que destrava aqui? Senta por aqui por cima mesmo Aí, entra Bora Bora Partiu Bora Aí, ó Roncaria, tá? Roncaria, não esqueça Esse aqui rola na rua e volta, tá? Sem teto, pai Sem teto Ó Visão panorâmica Olha lá, ó Olha lá, ó Esse aqui é o que? É bizurinho? É Marmitinha Marmitinha, marmitinha É louco, aqui é roncaria, tá? Vendi a BM, vendi Trocou Chave na chave Foi pro rolo Sai daí, Scott Sai daí, Scott Esse aqui não tem ideia de dar carona É, esse aqui não tem ideia de dar carona Cê é louco, boa, boa Cê é louco No conforto desse aqui, meu mano Desse aqui, esqueça Nossa, eu tô roncaria, tá? Olha aí, ó Deixa eu gravar as stories Rapaziada, é o seguinte Olha quem gostou do meu festival aqui, ó Ó Já tá no Chegamos, gente Acredita Tá naquele suquinho já Rapaziada, ó Gratidão aí A Rafa é a inspiração pra molecada, certo? Pra mim também Obrigadão pela presença E logo mais é ela no milhão, rapaziada, certo? A paguinha dele Anima Hoje a gente festa Vambora, rapaziada Isso a tudo Rapaziadinha Troquei a BMW, certo? Ó A Rafa Soltou logo a mamitinha aqui, ó O carro dela na minha mão Conversível, tá? Já era Já era pra QBM, ó Partiu praia Ó o bagulho Esqueça tudo Vambora, rapaziada Olha, rapaziada Vendi a BMW, certo? Tô de conversível hoje Cê é louco O bagulho aqui vai pra qualquer lugar E aí, rapaziada Da hora, hein? Vendi a BMW, hein? Já era O bagulho é chave, mano Cê é louco? Ela deve roncar papo Nossa, João Quietinho aqui, ó Não tem nada E aqui, ó É o seguinte Boa, boa, rapaziada Boa, boa Ali, ali Olha no pescoço aí, ó Boa, 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 boa Tá, poxa Peraí, peraí Peraí, peraí 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 A linha cai aqui dentro Nossa, pode parar É nóis, é nóis Aí, grava lá É nóis, é nóis Cê é louco Roncaria O bagulho é top, hein? O bagulho é chave, hein? Gostei, hein? Manda um salve aí, manda um salve aí, ó E aí, pode trocar? Chave na chave? Pode trocar? Chave na chave, filho Beleza Deixa eu encostar ali Hã? Um sonzinho Aí, você é roncaria aqui Na moral, o bagulho é chave Ali, ó O bagulho é rápido, mano Pode trocar a BM? Troca, pai Deixa eu encostar o carro ali Deixa eu encostar o carro ali É até só Calma aí, calma aí, rapaziada Deixa eu encostar o carro ali Deixa eu encostar o carro Vai, Gui Você sai, Gui Você sai, Gui Você sai por cima de mim, né, meu sapato? Você sai, você sai que o mamitinha tá chegando Cê é louco Tá, trecho de mão Aqui tem ponto, tem o P, ponto neutro Neutro, né? Assim Só girar a chave Puxa o trecho de mão e desliga a chave Já era Caramba, rapaziada Gostei desse carro, mano De verdade, o bagulho é confortável, mano E cê é louco Cê é louco Não, eu quero ver Não, vamos ver o som lá, rapaziada Cê colocou? Cê colocou? Cê é louco? Não Coloca uma musiquinha de cria aí Mal ver é top, Rafa Cê é louco Esse daqui cê ronca aqui em qualquer lugar Qual que é o nome dele? É Smart Smart Cê é louco Cadê? Bota a musiquinha aí pra nós ver E esse som aí, tá aprovado? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Ó o barbinho aqui, o que é só Ó o barbinho aqui, ó Quem, quem, quem? Sem brigar, sem brigar Quero muito porque vindo um pouco Tá aprovado? Vou, vou, vou pegar já Tem mais som que a BM, mano Cê é louco, pô É automático Tá aprovado, Rafa Tá aprovado, tá aprovado Cê é louco, rapaziada Ó, mini carpizinho O Rafa deixou dar uma voltinha de cria Certo? Esqueça tudo Vambora